recebido por familiares e amigos em ambiente de emoções e lágrimas. A urna com os restos mortais do nacionalista está neste momento aqui na sala de velório do exército, o ex-R20. O cantor que ele era, com boa voz que ele tinha, fez uma grande participação para a existência do nosso hino nacional. E isto porque já tinha um espírito patriótico muito forte e sentia necessidade de os angolanos terem a sua liberdade como cidadãos desta grande pátria angolana aqui, que somos e que da parte dele era. De maneira que Rui Minga vai deixar muita saudade, porque deixou uma boa participação para o engrandecimento desta pátria, para o conhecimento desta pátria a nível internacional também. Perdi um grande colega. O país perdeu uma grande figura em várias áreas. De modo que estou aqui neste momento exatamente para prestar a minha homenagem pessoal e acredito fazendo também em nome da classe artística. A cerimônia fúnebre reserva homenagens da Assembleia Nacional, do MPLA, dos Ministérios das Relações Exteriores, da Juventude e Desportos, da Cultura e Turismo e de toda a sociedade angolana. Seguir os bons exemplos, vão tendo conhecimento, lendo as histórias, para saberem como é que nós fazíamos para que esta pátria seja o que é hoje e o legado que eles vão dar continuidade dentro de um bom espírito, honesto, leal, fiel para com esta pátria. Pela trajetória, pela sua história, é caso único e muita gente que me ouve sabe do que eu estou a falar. Então, é nossa responsabilidade manter o nome de Rui Minga, interpretando as suas canções, agora, mais tarde, passar para outras gerações, porque temos que eternizar este grande senhor da música angolana. Para esta sexta-feira, as condolências à família vão continuar a ser apresentadas aqui na sala de velório do Exército, o ex-RI-20. Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas foi um cantor, compositor, diplomata, empresário, esportista e político angolano. Por sinal, coautor da música do hino nacional, o Angola Avant, com o Manuel Rui Monteiro. Ao longo da sua trajetória profissional, Rui Mingas, falecido aos 84 anos de idade, foi deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, secretário, com o Estatuto de Ministro dos Desportos e embaixador de Angola em Portugal. A 26 de julho de 1995, foi agraciado com o grau de Gran Cruz da Ordem do Infante, Dom Henrique, de Portugal.